Não é porque eu já cantei uma vez que eu tô tranquila, não, não tô nem um pouco tranquila. O mais difícil não é os outros candidatos, é vencer a minha mente que tenta me sabotar o tempo todo. Muitas vezes que eu tô lá no palco, eu sei do meu talento, eu sei do meu potencial, mas a minha mente tá lá. Não, você não é capaz, você não vai conseguir, você é ruim. Quando eu olhei, eu tinha levantado 100 jurados, gente, então isso foi muito importante pra mim. Eu aprendi a acreditar no meu talento, sabe? Dá uma olhada se tem algum quadradinho vermelho. Tô aqui, vou dar o meu melhor e é isso. Nossa, tá linda. Poderosa. Ela tem um certo, ela merece. Nesse palco, eu aprendi que você deve acreditar no seu sonho. Acredita. Acredita. Canta comigo. Poderosa. Acredita. Acredita. Vai ter que mostrar a atitude com que ela entrou no palco. Canta. 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 Um, já que não vai lá, não vai longe ainda menina. A gente vai te ver cantar muito por aí. Obrigada. Maribelen, me fala da apresentação da Nayara. Eu pelo menos sinto muito quando você coloca a tua energia na música. Você entra toda doce né? Toda bonequinha e quando você abre a boca você bota essa força para fora. Então eu só tenho a te agradecer, porque você emocionou muito a mim e eu pensei muito em você, como você começou a cantar e eu te agradeço demais por dividir isso com a gente aqui e trazer tanta beleza da sua voz. Imagina, obrigada a vocês. Na verdade assim, gente, o que eu quero passar aqui no programa é pras pessoas que às vezes se encontram numa situação difícil gente, não desiste, independente de qualquer coisa, não desiste, não desiste. Linda! Linda! Vamos saber quantos jurados levantaram pra essa menina tão especial, a Nayara? Vamos ver ali no telão? Nayara, 78 jurados levantaram pra você com esse placar não dá pra você mexer no top 3 mais inacreditável de todas as temporadas do Canta Comigo e eu tô muito feliz com esse pódium também, viu? É? Tô aqui vibrando, eu tô muito feliz, que é muito merecido